Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais Muito bem, o pessoal do estúdio espera um pouquinho só que eu tô pedindo aqui um mototaxista Deixa eu ver se ele atende a gente aqui, é o Donizete Deixa eu ver se ele chega pra gente aqui Tô precisando de um mototaxi, será que ele vai vir ou não? Opa, chegou! Quem será que é esse? Como é que o senhor chama? Donizete, Natalinho de Paula Donizete o que? Natalinho de Paula Donizete o chameu mototaxista, sorveio aqui, mas por que que sorveio? Tem que ser o senhor Eu fiquei sabendo que eu ganhei um prêmio de 5 mil reais aqui na padaria Dom Inácio Então o senhor é o Donizete contemplado, aqui de Guaxupé Minas Gerais Esse é o Donizete, mototaxista, é o contemplado aqui da cidade de Guaxupé Pode desligar a moto, senão o senhor vai gastar muita gasolina Me conta, quanto tempo o senhor tá de mototaxista? Já faz um ano e meio Um ano e meio? Um ano e meio, tá muito bom O senhor sente, quando o senhor compra o Super Minas, o senhor sabe que tá ajudando o hospital? Ah, eu sinto muito orgulho, assim, é gratificante poder ajudar algumas pessoas que precisam, né? E é bom ajudar, né? E é gostoso, o senhor ajuda ainda, pode ganhar muitos prêmios Eu ajudei, as pessoas ainda ganham 5 mil Então Zé, traz pra cá o checão no valor de 5 mil reais Aí pro nosso querido Donizete, aqui de Guaxupé Qual que é a sensação de segurar o checão aí de 5 mil? Muito bom mesmo, é uma sensação que, olha, fala a verdade Desejo pra muitas pessoas, que vai comprar e vai ganhar Só quem compra que ganha, quem não comprar não ganha E com a gente tá aqui a Nayama, proprietária aqui da panificadora do Inácio Dá um close aqui, ó Padrão, carimba, que é Super Minas mesmo Foi daqui que saiu o prêmio, 5 mil reais, hein Nayama? Foi, foi daqui mesmo Onde que fica aqui a panificadora? Aqui no Parque 2, na Rua São Pedro da União, 124 Aqui é pequente? Aqui é, pode vir comprar que ganha Esse é o Super Minas Realizando sonhos, fazendo amigos E claro, a solidariedade para o Hospital Regional do Câncer da Cidade de Alfenas Valdeir Lima, de Guaxupé Com Donizete, pro Super Minas Super Minas, com vocês, junto a gente faz mais E claro, a solidariedade para o Hospital Regional do Câncer da Cidade de Alfenas